Primeiro um novo curta, depois um novo mapa, e agora uma nova HQ. É, não dá pra negar que a Blizzard tá dando uma atenção especial pro pessoal lá do Outback australiano. Eu tô falando do Junkrat e do Roadhog. E aí meu povo, aqui é o Lion da Central, e hoje eu vou falar com vocês sobre a nova HQ, a nova comic, lançada oficialmente pela Blizzard pro Overwatch. Bem, como vocês sabem, a gente tá tendo o lançamento do novo mapa de Junkertown dos servidores oficiais do RPT, que é o reino público de testes do Overwatch. Pra você poder acompanhar tudo sobre o Junkertown, é só checar outros vídeos aqui da Central, onde você pode ver, por exemplo, nossa gameplay, o nosso tourzinho por Junkertown. Mas bem, no meio de todas essas notícias sobre o novo curta animado que tivemos sobre esses dois criminosos e o lançamento deste novo mapa. Sem falar, é claro, das ideias sobre a rainha de Junkertown ser a nova heroína do Overwatch. Bem, entre todas essas novidades, a gente acabou recebendo mais uma coisa incrível, que é a nova HQ do Overwatch. Eu não sei se vocês já estão sabendo disso, mas Junkert e Roadhog já tiveram uma HQ dedicada a eles, que foi o Going Legit, uma HQ lançada ainda na época que o Overwatch nem tinha sido lançado oficialmente, ainda estava na época de pré-venda. E ele mostra um pouquinho do Junkert e Roadhog, de uma missão em que eles devem explodir uma fábrica de ômnicos. Então, a gente tem uma HQ já do Junkert e do Roadhog, e agora a gente vai receber outra HQ. Só que essa comic, ao invés de estar focando na dupla já formada, a gente vai estar focando no Roadhog em si e como ele teria conhecido Junkert. Então, o link dessa HQ está aqui na descrição deste vídeo, e olha, eu acho que vocês deveriam ir lá e dar uma checada nessa comic incrível, mostrando como esses dois se conheceram, mostrando essa situação incrível dos dois. Bem, como se já não bastassem todas essas notícias, a gente ainda tem um possível nerf na Suprema do Junkrat, mas eu vou falar isso depois que a gente finalizar essa questão da comic, beleza? Bem, essa comic é muito especial, porque além da gente conhecer um pouco mais sobre como o Junkert e Road se conheceram, a gente ainda tem um pouquinho mais do passado do Roadhog. A gente vê uma situação como uma tentativa de roubo na casa do Roadhog, isso não é spoiler, porque já apareceu em um teaser anterior, mas é basicamente isso, a gente vê um pouco da história antes dos dois se conhecerem, e a gente tem um pouco mais da lore de Junkertown e alguns amigos do Mako, do nosso querido Roadhog, nesta HQ. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha nela, ela está incrível, o link está aí na descrição, então vá lá, dá uma checada, confira essa comic, e depois volta para dizer o que você achou dessa comic, se você achou que essa é boa, se achou que ela é fraca, se ela é a melhor ou se é a pior. Comente aí que eu quero saber a sua opinião sobre essa comic, beleza? Enfim, em outras novidades do Overwatch, aparentemente o Junkert vai estar sofrendo um nerf na sua Suprema. Bem, se você jogar Overwatch agora e testar um pouquinho o Junkert nos servidores oficiais, você vai perceber que além dos buffs que ele recebeu com a sua mina a mais, uma carga a mais que ele recebeu, você já percebeu também que a Suprema dele está muito mais rápida, tivemos um aumento na velocidade da sua Suprema, e fora isso, além agora da Suprema do Junkert subir indefinidamente por paredes e outros objetos, olha só que legal, quando você está subindo uma parede e um objeto com a Suprema do Junkert, ela ganha um propel a mais, como que eu posso dizer? Ela ganha um boost de altitude por alguns segundos, e depois começa a cair pela gravidade em si. O que está acontecendo é que os jogadores que estão pulando e utilizando as paredes como se fosse uma certa rampa para poder voar mais longe, acabam fugindo, escapando de tiros da equipe inimiga com mais facilidade. O pneu já está rápido e agora ele ainda está voando ainda mais alto e mais longe do que deveria por causa desse bug, entre aspas, que está acontecendo, que permite que o pneu voe ainda mais do que deveria quando ele sobe uma parede. Então você pode ver aí que ele está sendo propelado para cima, ele está voando mais do que deveria, e aparentemente a última atualização do RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch, já está corrigindo esse bug. Se você ver aqui uma gameplay do Junkert no RPT, você percebe que a Suprema dele já não voa tão longe quanto na questão dos servidores oficiais do Overwatch. Então fica aí para você que está jogando de Junk, se prepara que provavelmente já está chegando um nerfzinho na Suprema do Junkert, que por sinal já está boa, né? Eu acho que realmente seria uma boa consertar esse bug, porque ia deixar a situação um pouco mais balanceada. Enfim, essas foram as notícias de hoje de Overwatch, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central e de checar outros vídeos da Central Overwatch Brasil, beleza? Estamos nas redes sociais, é só checar os links na descrição e não se esqueça também de clicar no sininho de notificações se você não perde nenhum upload do canal, beleza? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho